Então, você está me entendendo, eu estou lhe pedindo desculpa, estou entendendo que é bastante importante agradecer que você veio, mas pedindo a você, e se possível, que a gente aqui bem vizinho, né, a gente deixasse até para a próxima quinta essa programação e formasse-nos a comissão, já que a Prefeitura está lá disponível, querendo receber essa comissão, tá bom, Cleice? Você pode, eu só estou, e ela está até aqui na linha. É o seguinte, diga ela que eu estou pedindo só cinco minutos, meu gente, não é mais do que isso, é porque tem muitos, tem alguns assuntos aqui, em relação a água que vocês tocarem, que é necessário que eu apresento uma solução que ela foi feita em muitas comunidades, é questão de justiça, me dê permissão de terminar e concluir esse relatório, por favor. É, tentarei ser mais breve, certo? É, essa parte do CMDS, como eu estava dizendo, ele é o órgão aqui do município, o conselho, que indica também as comunidades que irão ser beneficiadas aqui pelo Garantia Safra. E eu vi a entidade também que vai tirar as pessoas que, infelizmente, não se enquadrarem. Faz parte da dona Valdemir, faz parte do Parfio também, o seu Valdemir, representante do sindicato, por assim ter mais pessoas. Mas cada pessoa que pode chegar a qualquer momento, junto com o CMDS, faz parte da dona Valdemir e dizia, olha, tem fulano e tal que ele não merece estar recebendo. Ele tem que sair, ele tem direito ao fulano e tal. Então, não fiquem intimidados não, venham, denunciaram quando for preciso. Porque é preciso fazer. Porque quem não tem direito, está tirando o parado de quem tem. E você, na comunidade de vocês, tem que ter o parado de dizer quem não tem direito. Entendam isso? Não precisa dizer nada não, por favor. Não precisa dizer nada não, por favor. Eu sei que a responsabilidade... Como eu disse, a responsabilidade é da comissão, mas é também da população. Só, assim, a tira de sugestão. Eu estou vendo, assim, a secretaria, graças a Deus, está bem povoada, né, de técnicos, de funcionários e tudo. A tira de sugestão, no sentido de ver de pé quem são essas pessoas que estão no garantia sábado, depois desse cadastramento, fazer uma visita, casa por casa, para ver a realidade de cada um. Porque eu acho que, até com essa próxima inspeção, está passando essa periada. E agora, agora, para a outra, né? É isso que eu quero esclarecer. Essa parte, cabe ao CMDS. Não é só a secretaria. A secretaria é um dos entes do CMDS. Nós, no CMDS, nós temos que vestir a camisa. Não é só o secretário. Só uma parte que já falou do CMDS, mas nós, eu, enquanto conselheira, e o Valdemir, em fevereiro, quando você assumiu, nós pedimos que fosse feito esse recadastramento, começar assim em abril, está entendendo? Quer dizer, o CMDS está disponível para ajudar, não, enquanto conselheiro. E nós explicamos que não começaram de imediato, porque tinham os custos que o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário queriam passar mais informações. E depois que foi passado, que a gente começou. Veja aí, eu vou prosseguir, por favor. Programa Hora de Plantar, apoiamos a EMATES. A boa invocação da campanha da Fé Prefitosa. O Bolsa Estiagem, nós temos hoje 1.370 beneficiários. Solicitação de relógio horas sazonais foi feita, porque a gente precisa fortalecer e preservar esse relógio para ficar mais barato a irrigação em Pentecostes. Solicitação de kit irrigação também foi realizada no TSDA. Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, conseguimos uma mão de velador e está agitado para novembro a entrega de um carro-pico em GD e uma caçamba para Pentecostes. Ação de apoio e enfrentamento testiais prolongada. Projeto São José 3, apoio e acompanhamento às etapas de adotura para a localidade de Cacibia. Tudo que o município pode fazer, aí eu reposto o que a doutora Vaz ali estava dizendo. Está sendo feito, mas não depende só da gente começar imediatamente. Revitalização e manutenção de postos. Eu vou dizer às comunidades o que foi feito. Porque eu sei que onde foi feito, melhorou a qualidade de vida daquele povo. Providência 1, troca de bomba, troca de quadro, complementação de canos e enfiação do poço da parede do acelerador. Providência 2, conserto e reparo da bomba de poço de abastecimento comunitário. Murquenzinho. Não, chega lá. Murquenzinho. Em parceria com a comunidade, reparo e troca de bomba, quadro, fiação, complementação de canos e enfiação do poço. Barrinha. Reparo e troca da bomba, quadro, fiação, complementação de canos e enfiação do poço. Murquenzinho 2, em parceria com a comunidade, reparo e troca da bomba, quadro, fiação, complementação de canos e enfiação do poço. Enxurro. Reparo de bomba, quadro, fiação, consulta. Comunidade. Em parceria com a comunidade. E sempre com a participação da Câmara. Porque os vereadores vêm aqui e apresentam seus pedidos através de requerimentos. Então, o que eu falasse comunidade, sempre sintam-se também contemplados por quem atendendo o pedido de vocês. Por favor. Consulta. Reparo de bomba, quadro, fiação, cacivas. Reparo de bomba, quadro, fiação, miranda de baixo. Reparo de bomba, quadro, fiação, hospital público. Por dias que faltava o IPT-Corte, nós tivemos que ir lá e consertar a bomba, porque estava tudo escravado. Pacovas. Troca de bomba e manutenção. Lagoa da Porta. Manutenção do poço e construção de caixa d'água. Jurema. Troca de bomba, troca de quadro, complementação de canos e enfiação do poço. Arroeira. Troca de bomba, troca de quadro, complementação de canos, enfiação e limpeza do poço. É mundo, senhor Zé Cabota. Reparo de bomba do aparelho de sinalizador e junto a solidariedade de restauração do referido, do referido de sinalizador. Porque lá está precisando urgente de uma reparação total lá, inclusive na casa de abrigo do aparelho. É Boa Vista, conserto da bomba, Irapuá, serviço de reestabelecimento e atendimento de água da comunidade, fiação, troca de canos para poço, bomba com maior vazão, pagamento da coelha, tudo isso foi feito lá no Irapuá. Tudo, tudo, tudo. Vocês chegam lá hoje, hoje tem água encanada para todo mundo de novo, que foi feito pela Secretaria de Agricultura. Capivã, conserto de bomba do poço da parelho de sinalizador e o trabalho continuo nesta semana para atender ainda demanda existente. Que tem outras coisas não, irmão? Na questão do carro pipa, o Inverso que está batendo as águas, eles dão uns tiques, e só estão botando duas carradas da água, e o tico está ficando cada cara, e ele não está botando uma carrada da água, só está botando duas. Já está diminuindo o seu avalimento da água, está diminuindo, a gente vai ficar a questão. Ok, cumprido, eu chegarei na operação pica já já, tá bom? O tico está ficando um mês para o outro e não vai botar nada. Vamos lá. Em parceria com a defesa do Estado, ainda foram revitalizados comunidades dos grossos, escondidos, Magambira, Salgado, Pós-Nuxaga e Lagoa de Dentro, bem rapidinho. Em processo recitatório ainda tem mais dez comunidades a serem revitalizadas dos poços, inclusive, incluindo Rancho dos Moços e Cabo de Vida, aparelhos que tem mais oito, aparelhos desanonizadores. Porque, minha gente, botando esse aparelho, diminui muito a dificuldade do povo. Em parceria com a defesa civil, já pode ter de Piranda, Cerro de Branco e Vincuaté. Em processo de licitação, juntação e Arisco e Mororó. Em parceria com a defesa civil, já estão licitados mais quatro desanonizadores. E o programa Água Doce já visitou muitas comunidades onde tem poço, e irão determinar, conforme a visita técnica, onde é que vai ser instalado os mais altos desanonizadores para Pentecópolis. Vão-se para a salvação de manhã com a cidade de Redescavadeira. Em parceria com o setor dos transportes da pessoa do Itamanunes, nós estamos revitalizando em vários pontos. Eu sei que é uma ação desesperadora, mas essa viagem de infraestrutura a gente está procurando fazer. Mas não pode deixar de fazer essa, porque quem mora na comunidade sabe o que pode ser feito aí. e foi feito por miguar, pera branca, caciguinha, evamona, rocó, casa de pera, muno, cunha, etc. E lá na região da providência, em várias localidades. Água para Todos, o programa Água para Todos, nós temos, em parceria com o Ministério da Integração, quatro comunidades sendo atendidas. E a gente já está em fase de licitação, junto à prece para que isso venha. Em parceria com o SDA, seis comunidades com fonte rígica. E guarda com perfurações de posse que vão receber também água encanada. Todas essas comunidades vão receber água encanada para as suas casas. Eu acho que a prefeita vai embora e a comissão não vai ter que falar com ela. Interessante que você deixasse a comentária e não vá falar com ela. Gente, eu finalizo aqui, mas é para vocês saberem que a secretaria não está parada. Eu sei que muita dor não vem na velocidade que a gente precisa. Mas que a gente está mexendo, está se movendo, estamos trabalhando. E a decretação de emergência foram feitas duas. E quando eu decretar, vocês podem fazer seus empréstimos. E aí, a gente foi a nova e a gente é o velho. E o apoio das cisternas, a gente até curou os dois buracos. Muito obrigado e bom dia a todos. Gostaria de agradecer e pedir desculpas ao secretário de Leis. Eu sei da intenção dele de mostrar o trabalho da Secretaria de Agricultura, mas respeitando aos senhores, gostaria de agora formar a comissão. Queria saber se vocês já vêm com a comissão formada e a gente vai só acrescentar aqui os vereadores. Ou se vocês não têm comissão.